Todo mundo tem um técnico dentro do coração. O repórter Vuvuzela veio para as ruas de Campinas para ver o que o pessoal entende mesmo de futebol. O meia, o que faz o meia? Bom, tipo, agora pegou, velho. O meia é aquele que vai dentro da chuteira, pô. Entende de futebol? Não. Entende de fogão, né? Não. Tanquinho, encostar a barriga lá. Deus me livre, eu só entendo de caneta. O que você acha da seleção do Dunga? Ô, tá joia, viu, meu amigo? Tá contente. A torcida tá boa. Olha as copas que ele ganhou, você viu as copas? Ganhando, é a minha maior que a tua. É, mas a minha pequena foi o meu barulho. Não importa o tamanho da corneta, o importante é o barulho. É a qualidade. É o barulho que ela faz. E o Maradona? Vai torcer para a Argentina? Não. Você sabe que se ele ganhar, ele vai sair pelado em Buenos Aires. Deixa ele andar nu, então, né? Ah, o Baradona tá por fora, viu? Meu irmão. Aleluia. Tá confiante na seleção? Não, eu não tenho nada com seleção. O negócio é com Jesus. Você acha que é Brasil, Jesus não se... Ah, o Baradona tá por fora, viu? Torcer pelo Dunga. As duas lá? Vou torcer, é claro, firme e forte. Você tá com o cara que vai torcer para a Argentina? Não, 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 não. Você tá querendo ver o Maradona pelado pelas ruas de Buenos Aires? Eu adoro também, por que não? Ah, o Baradona tá por fora, viu? Também quebraram a patente do Viagra. O preço dele vai cair pela metade. Você acha que isso vai dar uma força para a torcida brasileira? Isso eu não vou responder. Vai pedir para o maridão tomar um? Não, você tá precisando. O meu não tá. Ah, o Baradona tá por fora, viu? Acredita no time do Dunga? Não acredito na seleção. Não, vai torcer para a Argentina? Para ninguém. Para ninguém? Não gosta de futebol? Não. Por quê? Porque não. Todo brasileiro gosta de futebol. Mas eu não gosto. Desculpa do Dunga, não é? Não. O campineiro não entende nada de futebol, mas uma coisa é certa, ninguém quer ver o Maradona pelado. Ah, o Maradona tá por fora, viu? O Maradona tá por fora, viu?